O legado desta mensagem É um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabello, com o tema Milionários da Fé. Poucos filhos de Deus são ricos em bens materiais, em ouro, prata, casas e terras. Mas todos podem ser ricos em bens espirituais, podem ser milionários na fé. Este é o propósito de Deus, pois lemos Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? São Tiago 2, 5 Para isso foi que Jesus se manifestou no mundo. Pois conheceis, diz São Paulo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Segundo as Coríntios 8, 9 Os que amam a Deus podem ser ricos na fé, ricos em bens do céu. E são esses bens que realmente valem. Eles duram para sempre. Não nos podem ser tirados se permanecemos com Deus. O meio pelo qual alcançamos as riquezas do céu é a oração. Com muita propriedade, alguém disse que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Estamos lembrados de Ana, que era estéril e que, orando instantaneamente a Deus por um filho, foi atendida em sua súplica e tornou-se a mãe do profeta Samuel. 1 Samuel 1, 9-20 Deus promete ouvir a oração, mas há condições que devemos preencher para que ele o faça. Uma das condições é que peçamos segundo a sua vontade. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5, 14 Este é um ponto básico no grande plano do céu. Nossos pedidos devem ser segundo a vontade de Deus. Ao dar a oração modelo, o Pai Nosso Jesus ensinou-nos a orar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São Mateus 6, 10 Outra condição a preencher para que a oração seja atendida é a do abandono das práticas do pecado. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9 Ainda outra condição é a de crer nas promessas de Deus. Jesus mesmo disse, Tudo quanto pedir diz em oração, crendo recebereis. São Mateus 21, 22 O poder de Deus é oferecido ao homem para a vida reta. Esta é uma bênção que Deus sempre dá quando a pedimos. Ela é segundo a vontade do céu. Deus nos quer vencedores. O seu infinito poder está ao nosso alcance para vencermos o pecado. A promessa de poder envolve fortaleza para os embates da vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1 Não há razão para a pobreza espiritual, para ser vencido pelo pecado, para desanimar na tribulação, para viver triste, cercado de trevas, para ser infrutífero no trabalho do Senhor. Deus nos quer ricos na fé, milionários na fé. As riquezas do céu estão ao nosso alcance. Devemos pedir, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3, versículo 20 Se somos pobres na fé, fracalhões no espírito, o segredo está nas palavras da Escritura. Nada tendes, porque não pedis. São Tiago 4, versículo 2 Conta-se a história de certo homem que pediu dinheiro a Alexandre Magno para adotar uma filha. O rei o mandou ao tesoureiro com a instrução de pedir o que quisesse. O homem pediu uma enorme soma e o tesoureiro sobressaltado foi ter com o rei, ponderando que, a seu ver, uma quantia muito menor seria suficiente. Não, replicou Alexandre, dê-lhe tudo o que quer. Eu gosto desse homem. Ele me honra. Trata-me como um rei e prova pelo que pede crer que sou rico e generoso. Prezado amigo, Deus é infinitamente rico e generoso e nós, homens, honramos o Senhor quando pedimos dele grandes coisas. Peçamos sempre as riquezas do céu. Deus, mediante Cristo, nos dará liberalmente e seremos milionários na fé. Toda emoção que envolve a vida traz ao coração um sentimento. A vitória faz sorrir, a derrota faz chorar, mas tudo não passa de um momento. Pois Jesus vai voltar, nos brindar com sua riqueza mais real. Ouça a voz a chamar, Seu tesouro mais precioso você pode achar. Tantos planos há em nossa vida, Tantos procurando o seu tesouro. Não importa o que perder, Cada um só quer buscar Cada diamante, Todo mundo, Todo aquele que escolhe A emoção terrena Não consegue, Não consegue ver O quanto é pequena A esperança que envolve O coração Mas todo aquele que escolhe A paz que limpa a alma Que lava os pecados Que serena E acalma Vai herdar O bem real Da salvação E Jesus ao voltar Vai levar os seus filhinhos Os que lhe deram a mão Pra morar Num lugar Onde sobre o ouro e a prata Você pode andar Você pode andar O que é muito importante O que é algo E o que é algo Com a glória Obrigado.